Fala meu aluno, professor Marcel, estou trazendo o Enem 2009 primeira aplicação, meu aluno você está preparado? Então chega junto que a questão merece sua atenção, vamos lá. Considere um ponto P em uma circunferência de raio R no plano cartesiano, seja que a projeção ortogonal de P sobre o eixo X como mostra a figura e suponha que o ponto P percorra no sentido anti-horário uma distância de menor ou igual a R sobre a circunferência. Então o ponto Q percorrerá no eixo X uma distância dada por meu aluno, uma questão pequena quanto às frases, quanto à sua leitura, mas muito tensa, meu aluno. Calma, tem muita informação desconhecida aqui, muita informação que acaba bugando nossa cabeça aqui, vamos lá. Professor, por hoje é só ortogonal, nada mais é do que baixar esses pontos, né? Então o P baixando lá no plano, na reta X, vai ser o Qzinho. E ele fala o seguinte, esse P ele vai percorrer no sentido anti-horário, meu aluno, no sentido do relógio, sentido anti-horário, certo? Então ele vai fazer esse sentido daqui, vamos imaginar que ele vai parar aqui, vou botar um pouquinho afastado aqui, ó. Pronto, tem que ser menor do que o raio, né? Então eu não posso também abusar na minha abertura. Então vamos imaginar que esse cara, esse ponto P agora parou aqui. Ele quer saber, meu aluno, se eu também fizer a projeção ortogonal aqui, ó, que eu vou chamar de Q linha, qual vai ser essa distância? Então ele quer essa distância de Q a Q linha, é isso que ele está perguntando, que o problema que ele está pedindo em função do ângulo. Então ele aqui fez uma abertura que eu vou chamar de ângulo alfa, perfeito? Professor, mas além disso, esse ângulo alfa ele quer em função da distância, do raio e tudo isso. Então é onde ele começa a bagunçar nossas ideias. Bom, aluno, primeiro a ideia que você precisa ter. A partir do momento que ele fez uma abertura, tem um ângulo aqui, eu vou pegar esse ângulo e vou para radiano. E o conceito de radiano, meu aluno, transformar esse ângulo aqui para radiano, nada mais é do que você pegar o comprimento do arco, que eu vou chamar de Dzinho. Vou pegar esse comprimento do arco e vou dividir pelo raio. O raio, nesse caso, tem tamanho R, perfeito? Então, agora eu tenho isso daqui em radiano. Então, esse ângulo alfa que ele fez aqui, que eu chamei de alfa, em radiano, ele equivale a D sobre R. Perfeito, meu aluno? Agora eu posso brincar de achar as coisas. O que é que ele quer? Perceba, meu aluno, que esse cara daqui, a gente pode levar, projetar ele aqui para cima. Eu vou tentar arriscar aqui, mas eu vou fazer um desenho maior. Então, eu vou projetar esse cara aqui para cima. O que ele quer, meu aluno, essa distância aqui, que eu vou chamar de D, certo? Um D maiúsculo, já que eu chamei aqui de Dzinho, ele equivale a essa medida daqui. D equivale a essa medida, fazendo esse projetando aqui para cima. Então, como se eu tivesse essa medida daqui, daqui para cá, daqui para cá. Então, eu estou projetando para cá, ó. Então, ele quer essa medida daqui, ó. Essa medida aqui é o Dzão. E perceba que isso tudo aqui é R, certo? Então, ó. Isso tudo aqui é de P, aqui é o ponto P, aqui é o centro, ó. Essa medida é exatamente é o que eu quero. Eu projetei, em vez de ser para baixo, eu projetei ele para cima. Eu quero essa medida e tudo é R. Mas, professor, aonde é que o senhor vai relacionar aqui? Meu aluno, estou vendo aqui um triângulo retângulo. Triângulo retângulo com a mesma abertura, né? Com o mesmo ângulo, ó. Com o mesmo ângulo alfa. E aqui, ó, eu posso colocar essa medida em função do D, já que tudo é R, meu aluno. Ó, acompanha meu raciocínio agora, ó. Tudo é R. Tirando o D, quanto é essa parte aqui? Ah, professor, então, aqui é R menos D. Perfeito, meu aluno. Então, ó, olhe o pensamento que nós chegamos, ó. Eu quero essa distância. Projetando ela para cima, ela equivale a esse pedaço, mas tudo é o R. Então, quem é esse pedaço do triângulo aqui, ó? É tudo menos o D. É o R menos D. Perfeito. Então, aqui agora, eu tenho essa medida. Sendo que aqui, ó, eu também consigo dizer que é R, né? Então, essa distância daqui está topando lá na circunferência. Ela se chama R. E aí, conseguimos montar uma relação. Uma relação de cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Esse cara aqui é o adjacente, esse aqui é a hipotenusa. A adjacente com hipotenusa só pode ser o cosseno do ângulo alfa. Cateto adjacente vai ser um R menos o D. A hipotenusa vai ser o próprio raio. Cosseno de alfa, deixa cosseno de alfa. A gente vai fazer aquele velho meios extremos aqui. Lembre que eu quero Dzão. Eu quero a distância de Q à Q linha. R menos Dzão vai ficar R menos Dzão, que é vezes 1. R vezes o cosseno de alfa vai ficar R cosseno de alfa. Eu quero Dzão, meu aluno. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Eu vou pegar esse Dzão para ficar positivo e jogar para o lado de lá. Ele vai ficar positivo. Perfeito. Então, eu vou jogar esse cara daqui, ó, para o lado de cá. Então, ele vai ficar negativo, ó. Então, R menos R cosseno de alfa. Professor, eu fiz ao contrário. Eu deixei o D, joguei o R. Você só vai ter um pouquinho mais de trabalho que você vai multiplicar depois por menos 1. Então, eu joguei o D para lá, ficou positivo e trouxe esse cara para cá. Ficou R menos essa galera. Percebeu? Aqui a gente ainda consegue um pouquinho mais. Mas esse R está se repetindo e você não pode diminuir. Então, é hora de fazer fator comum, botar em evidência. Tirando o R da conta, dividindo por R, aqui a gente vai ter 1. Dividindo por R, aqui sai o R, vai ficar apenas cosseno de alfa. Então, finalmente, o D vai ser R vezes 1 menos. Ele não quer em função do ângulo, ele quer em função da distância do arco, né? Ou seja, em radiano. Então, meu aluno, esse alfa, ele equivale a nada mais, nada menos do que D sobre R. E aí, meu aluno, a única alternativa que tem isso aqui só pode ser nossa letra B, R vezes 1 menos D sobre Rzinho. Questão tensa aqui no nosso EXP Resolve. E aí, meu aluno, ainda.